Você está se preparando para uma cirurgia ou conhece alguém que vai passar por isso? Esse vídeo é pra você! Sabemos que enfrentar uma cirurgia pode ser um momento de muita ansiedade. Por isso, hoje, vamos falar como se preparar por um momento tão importante. Você vai aprender sobre a importância de seguir todas as orientações médicas. E preparar-se bem pode fazer toda a diferença na sua recuperação e no sucesso do procedimento. Eu sou Fernanda Turquato Salles Buccione, sou enfermeira, sou gerente do Bloco Operatório do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E eu sou Ercília, evangelista de Souza, enfermeira do Serviço de Controle de Infecção. E nesse episódio do Oswaldo Cruz em Casra, vamos compartilhar com vocês informações sobre o preparo cirúrgico. A consulta pré-operatória é fundamental para você esclarecer dúvidas com o seu médico. Nela, o seu médico irá fornecer informações de como será o procedimento, quais os riscos envolvidos e os cuidados que você deve ter antes, durante e após o procedimento. E o que você deve levar no dia dessa cirurgia? Deve levar todos os documentos, exames, para facilitar a sua admissão no hospital. E os cuidados pessoais? Como devem me preparar? Na véspera da cirurgia, tome um banho e lave seus cabelos. Não é necessário realizar nenhuma depilação na área a ser operada. Caso seja necessário, esse procedimento será realizado na instituição, com um aparador de pelo adequado para esse procedimento. Não é recomendado fazer em casa, pois pode causar micro-lesões na pele. E evite usar loções, perfumes, maquiagem após o banho. Em algumas situações, durante a sua admissão no hospital, a equipe de enfermagem irá te orientar sobre a necessidade de realizar uma nova higiene corporal. Tal medida visa reduzir o risco de infecção. Em caso de dúvida, consulte a equipe de enfermagem, que irá orientá-lo. Caso você utilize unhas artificiais, cílios postícios, piercings, comunique ao seu médico, pois eles podem interferir nos equipamentos utilizados durante a cirurgia. Para você se preparar adequadamente, vamos abordar alguns pontos importantes. O jejum recomendado é de 8 horas, mas ele fique com o seu médico. Ele é crucial para evitar complicações durante a anestesia. Isso inclui não comer nada e nem beber líquidos, incluindo água. Medicamentos. Informe ao seu médico todos os medicamentos em uso, incluindo vitaminas e suplementos. Eles precisam ser ajustados ou suspensos para a sua cirurgia. O seu médico fornecerá informações sobre quais medicamentos você deverá tomar no dia da cirurgia. E em caso de alergia a algum medicamento, alimento, corantes, látex ou materiais, comunique seu médico e equipe de enfermagem no momento da admissão no hospital. É importante parar de fumar, pois pode trazer complicações para a cicatrização da ferida, atrapalhar o fluxo sanguíneo e condições respiratórias. Não ingerir bebida alcoólica durante 48 horas antes da cirurgia, pois pode causar desidratação e interferência com os medicamentos que serão utilizados durante o procedimento. E para você ter uma boa recuperação após o seu procedimento, é importante que você siga as orientações médicas, descanse e faça uma alimentação saudável. E qualquer sintoma em comum, é importante você avisar a equipe médica. No nosso hospital, somos comprometidos em oferecer o melhor cuidado aos nossos pacientes, desde a preparação da cirurgia até o final. Estamos aqui para assegurar o melhor cuidado. Contamos com uma equipe de profissionais experientes e qualificados, compostos por médicos, anestesiologistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, todos capacitados para prestarem o melhor cuidado. Antes da cirurgia, o médico cirurgião e o anestesiologista passarão uma visita a esses pacientes para garantir uma avaliação prévia ao seu procedimento. No centro cirúrgico, adotamos protocolos de segurança para todas as cirurgias. Isso inclui medidas para prevenção de infecção, tais como antibiótico-terapia, controle da temperatura corporal, controle da glicemia capilar, entre outros aspectos, sempre monitorados dentro do procedimento cirúrgico. Além disso, mantemos a supervisão e monitoramento dos materiais esterilizados. E monitoramos todos os parâmetros de perto para garantirmos que tudo esteja correndo bem. Após o procedimento, o paciente é encaminhado para a sala de recuperação, local que garantiremos com segurança e qualidade as ações do cuidado pós-cirurgia. Espero que todas as dicas e informações que compartilhamos tenham sido úteis para vocês. Lembre-se de que estar bem preparado pode fazer toda a diferença na sua recuperação. Essa é a nossa série Oswaldo Cruz em Casa. Nossa intenção é ajudar e orientar para que seja uma extensão do seu cuidado. Qualquer outra dúvida, entre em contato com um profissional de referência. E siga nosso canal. Toda semana tem vídeo novo. Tchau!